Centro da cidade de Apucarana e os bandidos não dão folga. É dar uma bobeira, eles estão aí aprontando, dando prejuízo para a sociedade e para o comércio. Mesmo o trabalho da polícia é um pouco complicado, só que eles estão quebrando a cara. Vários locais que eles estão entrando, adentrando, roubando, tem câmeras filmando. E esses vagabundos vão cair na malha da polícia. Isso com certeza, porque já estão com os vídeos e esse malandro, ele que trata de devolver essa bicicleta logo. Não é isso, Walter? Isso mesmo. Então, nós temos a filmagem, já divulgamos aí e estamos pedindo para a população que conhece, que se identifique com esse cidadão. Que nos ajude, enuncie, liga para o 190 ou para o canal 38, para que a gente consiga coibir esses cidadãos aí, da circulação deles. Porque eles aproveitam qualquer oportunidade que esteja fácil. Então, foi uma coisa muito rápida, estava em uso, o funcionário estava descarregando e guardou a mercadoria. Só nesse trânsito, de minuto ali, já foi o bastante para o cidadão, então, se apropriar do bem, né? Então, a gente, inclusive, teve uma dificuldade em estar em contato com a polícia. O 190 não estava funcionando, ligamos para o 153 também não estava funcionando. E aí, tivemos, assim, uns 30 minutos para conseguir até estar em contato com a polícia. Então, isso talvez atrasou um pouco o processo de busca aí. Mas, agradecemos aí a atenção, a polícia depois veio e atendeu a gente. E agradecemos vocês também, porque estão aí fazendo a cobertura e divulgando esse fato também. É uma bicicleta vermelha, tem garfo preto, já foi um acessório que foi trocado. E a gente dá recompensa para aquele que der uma notícia que nos leve a recuperar o bem. Ele saiu e aí ele passou e quase que um carro pegou ele na Avenida Minhas da Rocha aqui. Quase que causa um acidente, né? Então, é assim, os oportunistas, eles não têm nada a perder. Para eles, não tem nenhum valor, qualquer prejuízo que nesse sentido possa causar, né? Eles põem em risco a vida deles e dos outros também, né? Tchau, tchau.